Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 2, versículos 23 a 28 Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam Então os fariseus disseram a Jesus, olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse, por acaso, nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram Quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote Comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães E acrescentou, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado Portanto, o filho do homem é senhor também do sábado Caríssimo irmão, caríssima irmã Jesus cumpriu toda a lei E depois nós aprendemos que a caridade cumpre todos os mandamentos, todas as leis Quem ama, acaba cumprindo todos os mandamentos Não como alguém que diz assim, eu deixo alguma coisa fora Não, eu faço algo que é maior, que é melhor Que me dá a capacidade de cumprir aquela norma Mas de um jeito muito melhor E que traz liberdade para a vida da pessoa É assim que nós nos colocamos diante do Evangelho Jesus está com uma liberdade imensa Diante daquelas normas antigas Jesus é, por ser filho de Deus, por ser Deus com o Pai e o Espírito Santo Ele é senhor de tudo Inclusive, do sábado, do dia do Senhor E ali, os seus discípulos adquirem uma imensa liberdade A norma do sábado, muito bonita Que fazia muito bem para as pessoas Para que também se mantivesse essa liberdade dos filhos de Deus Mas tinha se tornado uma verdadeira escravidão E o Senhor quer nos libertar O Senhor quer abrir o nosso coração Para nós entendermos de uma forma diferente Mas melhorada, aperfeiçoada A realidade das normas que precisamos cumprir Porque também para nós Que comemoramos cada semana o domingo Não mais o sábado Porque Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana Para nós que fazemos dessa forma Nós também descobrimos que o domingo O dia do Senhor Não é um dia de escravidão De aperto, mas de liberdade Nós nos sentimos bem De nós crescermos E de amarmos uns aos outros Como Jesus nos amou É palavra de vida eterna Amém 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 Legenda Adriana Zanotto